Mas ela disse que ele era um dance Não, ela gosta de dance também Vai, vai, vai Ela gosta de dance também Vai, agora vai É que essa aqui é do outro jeito que dança, né? É, foi vai, Danisté Começa, Danisté Estou aqui com a minha amiga Danisté Dançando aqui um farró É Parabéns, Danisté É isso aí É, mas é linda É linda, Danisté Oh, meu Deus Ela está aqui muito feliz Com a minha amiga Meu Deus, mas é linda Dançando, né? Ela é É, está linda, linda É linda E ela só dança Ela sabe dançar Ela está feliz Ela está dançando É, está linda É, está linda Garotinha chega mais Nem eu sei dançar Eu também, Danisté Olha, saco de nato Saco sim Meu Deus, mas é linda É, meu amor É, meu amor É, meu amor Não sei nem eu sei dançar Eu não sei não, eu também não sei não Eu não sei nem como é que vai Eu nunca vi Agora eu quero um tempo que ela voltou Tá cheio? É, eu vou voltar pra mim Ai, eu sei o que vai dizer É isso aí, Babisté É isso aí É isso aí É isso aí Pausa Pausa E olha, tem que largar Olha Arrasar com esse grito Meio, mamãe, você vai me desgraçar Olha só Amar, tô de cor Amar, tô de cor Amar, tô de cor Amar, tô de cor E aí Parabéns, Dona Esté! Parabéns! A senhora dançou muito linda! Tchau! Beijo!